Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. E essa sexta-feira foi de otimismo nos mercados financeiros mundo afora. Nos Estados Unidos, foram conhecidos os dados do PCE, índice de inflação mais observado pelo FED, para a tomada de decisão em relação a juros. Esses dados vieram em linha com o esperado, o que reforçou pelos investidores a expectativa de início de corte de juros por lá em setembro. Na Europa, durante a semana, tivemos divulgação de diversos dados econômicos, o que colocou ânimo nos investidores e também a expectativa de um início de corte de juros por lá. No Brasil, nós tivemos o Ibovespa operando em forte alta, com ações de Petrobras, Vale e bancos em alta. Próximo patamar de resistência, para ficar de olho na semana que vem, são os 129 mil pontos e os 126 mil passam a atuar como suporte. Atualizando a análise do nosso índice Ibovespa, trago o gráfico em escala semanal e também em escala diária. Podemos observar que a estrutura de queda com a formação de topos e fundos descendentes atingiu a base do seu canal de alta na semana passada, na semana atual também testou e ganhou tração na última sessão da semana, hoje, sexta-feira, encerrando acima dos 126 mil pontos, o que favorece um repique de alta, tendo como alvo os 129 mil pontos. Quando olhamos no gráfico diário, tivemos também um teste de suporte próximo à sua média de 200 períodos e o índice ensaia a formação de um pivô de alta, encerrando a sessão, como eu mencionei, acima dos 126 mil pontos. Próximo patamar de resistência, na semana que vem, em eventual renovação de máxima acima dos 126 mil e 800 pontos, teríamos sua linha de tendência de baixa, marcada aos 129 mil pontos, com cerca de 1,73% de upside, semelhante ao que observamos pelo gráfico semanal. Do lado inferior, caso perca os 126 mil pontos, voltaríamos a olhar para a região dos 123. Em resumo, uma sinalização positiva após semanas de queda. Esse é o gráfico do dólar futuro, ao passo que observamos o índice Bovespa ganhando tração positiva, observamos a possível formação de um pivô de baixa para o dólar. O suporte mais próximo e testado nas últimas duas sessões permanece os R$ 5,11 e resistência de curto prazo fica aos R$ 5,17. A eventual perda do nível de suporte liberaria a moeda para a busca da próxima região de fundo aos R$ 5,03, com potencial de queda de cerca de 1,32%. Em escala diária, as ações de Petrobras avançam e atingem patamar de resistência marcado aos R$ 41,75. A atenção fica para a próxima semana. Caso o papel consiga romper este nível, teria próximos alvos na região dos R$ 43,03, potencial de 2,5% de alta e acima disso os R$ 45,00 com R$ 7,54. Do lado inferior, o suporte permanece marcado na região dos R$ 39,88. As ações de Vale reforçam o cenário neutro para o curto prazo, tendo como nível de suporte os R$ 61,54 e resistência aos R$ 64,57. Vale reforçar que mesmo após divulgação de resultados e após testar a sua média de 200 períodos, o papel respeitou essa faixa de preços. Em eventual rompimento dos R$ 64,57, teria próximo alvo marcado a R$ 67,30, com potencial de alta de cerca de 3,91%. Esse é o gráfico de Chus em escala diária, papel que após queda acentuada recente de cerca de 16%, consolida a formação de fundo através de um Doji e renova a máxima na sessão de hoje, encerrando a sessão, testando o patamar de resistência aos R$ 6,21. Para a próxima sessão, a atenção fica prevênto ao rompimento dos R$ 6,29, quando liberaria espaço para uma nova alta de cerca de 3,72% até a região dos R$ 6,52. Nível de suporte atual permanece aos R$ 5,95. Esse é o gráfico de Aura 33 em escala semanal e também em escala diária. Pelo gráfico semanal, podemos observar uma formação de topo aos R$ 40,79, o que favorece o movimento de queda até a região dos R$ 35,37, potencial de queda de cerca de 6,68%. No gráfico diário, esse movimento de baixa é reforçado, ao observarmos a perda de sua linha de tendência de alta, um cruzamento de média baixista e a consolidação de topos e fundos descendentes. No curto prazo, a quebra dos R$ 36,94 poderia reforçar o movimento baixista, assim como observado no gráfico semanal, e resistência fica marcada no curto prazo aos R$ 38,71. Esse é o gráfico de Minerva, BIF III em escala diária, papel que após movimento de baixa acentuado recente de cerca de 14%, sinaliza a formação de uma figura gráfica conhecida como fundo duplo, uma figura de reversão autista. O rompimento da região dos R$ 6,22 poderia liberar o papel para a busca dos R$ 6,51, tendo potencial de alta de cerca de 4,35%. Do lado inferior, nível de suporte mais próximo permanece aos R$ 5,95, e eventual perda deste nível liberaria o ativo para a busca das próximas regiões de fundo projetada, marcadas aos R$ 5,85, cerca de R$ 1,33 potencial queda, e R$ 5,62 com 5,21% de potencial queda. As ações de SEMIN reforçam tendência de baixa no curto prazo, tendo como nível de suporte mais próximo marcado os R$ 4,93 e resistência na sua linha de tendência de baixa aos R$ 5,30. Na atual estrutura, podemos observar as médias de R$ 21,09 e nove períodos também apontando para baixo, e a eventual perda do nível de suporte liberaria o ativo para a busca dos R$ 4,73, cerca de 4% de potencial downside. Esse é o gráfico de Banco do Brasil em escala diária, papel que após perder sua linha de tendência de alta de longo prazo e também a base de sua lateralização, papel fez uma formação de fundo aos R$ 27,15 e realiza repique em patamar de resistência, marcado aos R$ 27,65. A atenção permanece para eventual perda dos R$ 27,15, quando o papel daria continuidade a um movimento de baixa, tendo o próximo fundo marcado aos R$ 26,54, potencial queda de 2% e abaixo disso os R$ 25,77, totalizando cerca de 5% de potencial queda. Esse é o gráfico de Itaú e Tube 4 em escala diária, papel que após também reverter sua tendência de alta com a perda de sua linha de tendência de alta, LTA, perder a base de sua lateralização e a consolidação de topos e fundos descendentes, papel ensaia a formação de um pivô de alta, que também é uma figura de reversão conhecida na análise gráfica. O principal ponto de atenção fica para a quebra de resistência aos R$ 32,59, quando seria dada a largada para o movimento de alta mais forte, olhando para os R$ 33,5, próximo patamar de resistência, cerca de 2,67% acima. No cenário atual, suporte mais próximo permanece aos R$ 31,28. Esse é o gráfico de BDR das ações de Tesla, papel que apesar de acumular alta de cerca de 11% nessa semana e quebrar a sua linha de tendência de baixa, não conseguiu testar os R$ 28,11, patamar de resistência mais próximo. A atenção para a semana que vem permanece para o eventual rompimento deste nível, quando possibilitaria um upside mais forte até a região dos R$ 31,92, cerca de 11,68% de potencial upside. Do lado inferior, suporte permanece aos R$ 25,24. E no Fique de Olho de hoje, eu trago as ações de Embraer, papel que após acumular nas últimas semanas movimento de alta de cerca de 55%, consolidou um movimento corretivo que durou um mês, ou também conhecido como quatro semanas, encontrando a sua média de curto prazo de nove períodos aos R$ 30,38, e iniciou na semana atual uma nova puxada de alta, acumulando no momento em que gravamos 7,47% de alta. Neste cenário, se projetarmos próximos alvos através de Fibonacci, encontraremos próximo patamar de resistência, caso o papel rompa os R$ 33,91, aos R$ 35,45, tendo potencial de 3,73% de alta, e um segundo objetivo aos R$ 38,60, com cerca de 13,16%. Essas foram as análises que eu separei para hoje. Eu me despeço por aqui. Uma ótima noite a todos, um excelente final de semana e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.